A pedra Água Marinha. Eu já vi em joias uma pedra lindíssima, mas você já viu essa pedra bruta? Ela é linda, ela é maravilhosa e você vai conferir hoje, você vai ver agora aqui na Pietra Galeria de Pedras. Cássia, a Água Marinha eu já tinha visto em joia, em anel, em brinco, uma pedra lindíssima, mas ela bruta eu nunca tinha visto. Então, Neninha, essa é a Água Marinha, é a pedra do meu signo, eu sou do signo de peixes, então ela vai amplificar todas as minhas energias quando ela tá perto de mim. Essa pedra, a gente usa muito ela pra dentro da piscina. Jura? Imagina como que não vai tá a energia dessa piscina, né, Neninha? Gente, bom, primeiro imagina uma piscina nessa, ai, olha que delícia passar a mão. Gente, tem essa coisa sensitiva da pedra, né? De pegar, né? De pegar. Imagina uma piscina, gente, uma piscina de Água Marinha, é muito chique, gente, deve ficar a coisa mais linda. Fica um acabamento muito bonito, fica um acabamento impecável, pode colocar sem medo, que eu garanto que vai ficar bem legal. Dentro daquele conceito que a gente conversou sobre o campo magnético e tudo aquilo que a pedra transmite, eu imagino isso junto à água. Vai amplificar ainda mais essa energia. Aqui na Pietra, nós temos essa e uma variedade enorme de pedra. Gente, vem conferir, vem tomar um café com a gente. Música 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 Música